E por isso mesmo recebemos com um forte aplauso a Anabela Freitas, que é Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Seja muito bem-vinda. Acredito que a Azafama seja muito grande agora em Tomar. De que forma é que se estão a preparar para receber mais uma gala das sete maravilhas à mesa? Em primeiro lugar, muito bom dia e obrigada pelo convite. E por isso, efetivamente, a Azafama é grande em Tomar e conseguimos envolver todo o Conselho na preparação da gala que vai ser transmitida agora no próximo domingo. De qualquer das formas, quando digo que envolvemos todo o Conselho, a dinâmica para as votações tem sido uma coisa excepcional. E portanto, espero que o número sete nos dê sorte para esta gala. É verdade, é tudo sete. É tudo sete, não é? Tudo sete. É a sete meia edição, são as sete maravilhas. Exatamente. Sete regiões também que foram escolhidas. Exatamente. E portanto, a nossa mesa é a mesa templária. E portanto, os templários também têm alguma mística, não é? E portanto, o número sete também acaba por estar ligado aos templários, pode estar ligado aos templários. E portanto, que este número nos dê sorte para o próximo domingo. Claro que sim. Mas que também, se não der sorte, olha, também não tem problema, o que importa aqui é participar, sem dúvida. E divulgar aquilo que de bom temos na nossa região. Então vamos lá falar o que é que vocês têm de bom. Quase tudo, ou praticamente tudo. Para começar a gente de tomar. Claro, eu diria que nós temos tudo. Enquanto Presidente de Câmara, eu digo sempre que tomar é a melhor cidade do mundo e arredores, como eu costumo dizer. Portanto, a nossa mesa é constituída pela gastronomia, que tem o cabrito assado, acompanhado de um excelente vinho de um dos nossos produtores, com um pão cozido em forno de lenha, um pão caseiro, um verdadeiro pão, e que depois está associado, obviamente, a mesa é a mesa templária, está associado, obviamente, ao Convento de Cristo e ao Castelo Templário, não poderia deixar de ser. Ao Hotel dos Templários, que também tem o nome Templários no seu nome. E à Festa Templária, que é uma festa que nós fazemos todos os anos também em tomar. Já sentem que esta gala está a trazer-vos muito retorno, nomeadamente pelas unidades hoteleiras que devem estar cheias? Sim, exatamente. As unidades hoteleiras, neste momento, estão cheias em tomar. Portanto, foi com alguma dificuldade que conseguimos alojamento para todas as equipas e para algumas das outras mesas que vêm participar e vêm um dia mais cedo para tomar. E, portanto, tudo isto dinamiza a economia local e acaba por ser uma forma de promoção também de tomar, que é isso que nós pretendemos promover tomar, não só como um destino a visitar, mas também a ficar. E, cada vez mais, quando nós passeamos, quando viajamos, gostamos de experienciar, ter experiências. E a gastronomia, aliás, nós, os portugueses, conseguimos estar à mesa ou ao almoço, ao almoçar e a falar no que é que já vamos comer ou jantar, não é? Sim, é verdade. É uma constante. Faz muito parte da nossa identidade. E, portanto, este tipo de iniciativas também é bom, revela aquilo que é a nossa identidade, enquanto portugueses, mas também o que melhor temos no nosso país em termos de gastronomia. Anabela, vamos abrir o apetite para domingo, então. As Sete Maravilhas à Mesa é a sétima edição das Sete Maravilhas de Portugal. Como dissemos, elas promovem os patrimónios que marcam a nossa identidade nacional. Tomar é a próxima cidade a receber a gala que será transmitida pela RTP, já sabe, no próximo dia 26 de agosto, a partir das 21 horas. Tomar é terra de templários. E isso reflete-se na mesa. Desde logo no cabrito assado em forno a lenha, tal como o pão de fabrico tradicional. O azeite e o vinho tinto da região também não podem faltar. Instale-se no Hotel dos Templários e visite o Castelo e o Convento de Cristo. Em julho, divirta-se na Festa Templária. Estou a conversar com a presidência da Câmara de Tomar, justamente porque Tomar acolhe a próxima gala que é no domingo. O que é que aconselha? Quem quiser ir lá assistir ao vivo à gala das Sete Maravilhas, já devia ter marcado antes, já percebemos. Pelo menos para ficar em Tomar. Mas se ainda quiserem assistir, o que é que aconselha? Há local para estacionamento preparado para o efeito? Sim, sim, sim. Portanto, aconselho a irem de manhã, que é para poderem aproveitar e usufruir de Tomar. E, portanto, poder visitar precisamente o Convento de Cristo, que é património da humanidade. Exatamente. Portanto, não é um património que não é só nosso, é de todos nós. Podem estacionar logo à entrada de Tomar, que fica a cerca de 200 metros, temos um parque, que fica a cerca de 200 metros do centro da cidade, que é de onde precisamente vai ser transmitida a gala. E, a partir desse ponto, poderem visitar o Convento, poderem visitar os outros monumentos que temos. Tomar tem a sinagoga mais antiga do país, ela neste momento está em obras de recuperação, mas mesmo assim podem espreitar o que ela contém. Poderem almoçar em Tomar, isso é fundamental, porque dormir efetivamente neste momento é difícil. Poderem usufruir da outra gastronomia de Tomar, que não só o Cabrito, que é aquele que está a concurso. E poderem, obviamente, usufruir do rio. Tomar é uma cidade atravessada por um rio, que tem jardins à beira do rio. E, portanto, tem espaços muito agradáveis. Tomar é uma cidade muito quente. Portanto, os jardins são um local mais fresco, onde podem usufruir. É um local para ir com toda a família. Claro. Tomar tem conseguido também fixar a sua população mais jovem? Acredito que alguma delas estará na área da hotelaria, mas é sempre um trabalho difícil, não é? É um trabalho difícil. E Tomar tem uma proximidade muito grande aos grandes centros. Nós estamos uma hora de Lisboa, ou hora e meia, duas horas do Porto. Temos estado a fixar a população mais jovem, sobretudo em áreas de novas tecnologias. Portanto, temos instaladas em Tomar uma empresa nestas áreas, das novas tecnologias. E temos já, neste momento, cerca de 350 postos de trabalho nestas áreas, o que para nós é muito bom. Claro. Foi um gosto receber aqui Tomar. Boa sorte, então, para domingo. Obrigada. O que terá Tomar acolher a próxima aula das sete maravilhas. Às vezes, a professora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.